Acertaram a cabeça do Felipão aqui com o rádio, hein? Acertaram a cabeça do Lice Felipe. Olha aqui, Luiz. Acertaram a cabeça do Lice Felipe com o rádio. Com certeza machucou, né, Felipão? Quer ir lá para o vestiário? Depois continua, tudo bem? Não, tudo bem. Está deixado. Está tudo bem. Obrigado, Valério. Depois a gente continua com o velho. Obrigado, Lice. Aqui, ó. Acertaram o rádio na cabeça do Felipão. As pilhas fugiram. Olha, lamentável.